Na Igreja de Santo Estevão Já toque o ar e o ar Vem tempos e a terra Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Correio do Adro Vem tempos e a terra Não há pincéis que descrevam Aquele sobente quadro Dessa noite vai-te passar Não há pincéis que descrevam Aquele sobente quadro Dessa noite vai-te passar O mal que batia o trindade Reunia a festagem No quadro da Santa Igreja O mal que batia o trindade Reunia a festagem No quadro da Santa Igreja No quadro da Santa Igreja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Já não há quem na beija Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Da velha camaradagem Já não há quem na beija Santo Estevão Padroeiro Dessa recanto da alfana Dessa recanto da alfana Faz o milhares de sagrados Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro Esse quadrista de fama Que sabe cantar Um pá do sol Amém! Alguém! Marca-te um cavalo de um lugar!